O que é mais comum? Vem lá, dê uma, muita varácare Eu de mais comum, né? Vem lá, dê uma, muita varácare Eu de mais comum, né? Me cust acho pímímais, seja me Đo mais comum, né? Me cust acho pímímais, seja me Eu de mais comum, né? Aí olhe a mi, olhe a mi görüşade não é mais como outra Aí olhe a mi, olhe a mi họ e pudre vai ficar Acusta genGAN-Wei dizem e vira não é mais como outra Se puxar, gente, voem, gente, se vira, eu nemai como um, né? Amã, gente, vã, vizem, amã, né? Eu nemai como um, né? Amã, gente, vã, vizem, amã, né? Eu nemai como um, né? Tchau, tchau, tchau. Dizem, gente, já tem dois bães, mas é fila. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém, amém, amém. 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 Tudo está aqui, não é? Não sei a fícita. Amém. 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 Amém.